Agora tá! Nossa, como tava cheio! Tá cheio porque você não tira, né? Vai, galéia! Galéia! Que é galéia? Vai, galéia! Vai, galéia! Vai, galéia! Vai, galéia! Vai, galéia! A prefeitura é muito boa agora, hein, ó! Assim, ó! O túnel! Tá melhor, hein! Ainda bem que meu chiste que é melhor que muita gente! O que que tu é que tá doendo por dentro da lua? Tá na ponte! É porque eu não bebi nada, né? Não! De jeito nenhum! Tá comigo, bebi ou não? Não! Faz dois anos que você não coloca nada na boca de álcool! É! É! Lá de embora! Passear! Agora pegar na mão! É! 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 É, é! 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 Tchau, tchau. Está gravando já. Por isso que está ficando feita, porque está lotada. Está no lugar errado. Está bom. Vamos tocar. Você ficou raiz para lá. Agora não dá para parar. Lá vai. Vamos acertar que você para. Ficou. Tem que currar um pouco para cá. Isso, agora está certo. Melhor você não ficar mexendo muito não, porque outro dia você quebrou um coisinha desse. Você acha que o banco está no carro, vai? Você acha que o banco está no carro, vai? Não, não, não. 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 Eu tenho que passear. Tame trabalhar. Ele não vai? Nunca mais. Já vou em algum momento. Vamos passear, não é? Não, não. É muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tchau, tchau. Eu gosto assim, hein? Vou tomar a minha merda. Nada de mais, hein? Um abraço aí do bovilão, meu parceiro. Vem pra cá, hein? Tem essa pele, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui é o sólido. É o sólido, né? Barre o sólido. Ó, foi ele. Barre o sólido. Vai ver. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Caramba, mas tá cheio. Não consegue sair. Que? Você viu como tá cheio? Então, senão... Não consegue sair da água. Está andando bem. E google. Não tá andando... Tá andando... Está andando, tá andando fica. Você viu que legal? Ficou? Ficou muito lindo, né? A prefeitura fez coisa muito boa A ciclovia A cidade de Cesarпри A cidade de Cesar A cidade de Cesar A cidade de Cesar Eu vou sair pela perada aqui em Zunga agora. Já está subindo. Viu? Por isso que estava aquele trânsito lá. Ele entrou aqui. Viu? Ele está subindo aqui. Você vai pelo acostamento? Cuidado, meu irmão. Cuidado. 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 Vai para lá. Cuidado. 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 Nossa, meu Jesus. Cuidado. Cuidado. Vai para ela. Cuidado. 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 O homem tá 100% ainda. Morri. Ai, ai, ai. Morri. Ai, morri. O que que você fez ali? Quase que a gente morre. Ai, meu pai. Que susto. Eu tô branco. O rapaziada olhou pra mim. Ai, meu Deus. O livramento? Ai, que susto. Diga como é que tá saindo de casa aí. Aonde? Abre aí. Não, eu não vou abrir não. Na frente a gente olha. Ai, que susto. Olha. Meu coração não é mais o seu. O céu, pelo que você passou já na beira da morte, quer morrer de novo? Não vê como é que tá. Misericórdia, Senhor Jesus. O rapaziada, eu tô branca. Quase você atravessa do lado. Dê um branquinho aí. Hã? Dê um branquinho aí. Dê um branquinho aonde? Nem, sabe, porque eu vou falar. Hã? A misericórdia. Senhor Jesus. Vamos, vamos. Vamos, com a graça de Deus. Por que, olha. Dê um branquinho e você? O que foi que aconteceu ali? Eu sei que subiu ao meu lado, mas o que aconteceu? Sei lá, eu vou ver agora. Vamos embora. Não tem nem lugar para parar. Para aqui. Ai, eu não posso. Você quer que eu olhe? Ou você olha? Ai, misericórdia, pai. Eu estou com as minhas pernas tremulas. Não. Nossa, era para a gente morrer, viu? Ali era para a gente morrer. Não é? Era para a gente morrer, meu Jesus Cristo. O deslizamento! Olha! Por isso que eu não quero que você saia sozinho. Viu? Agora você está vendo? Você viu que você não está 100% ainda? Hã? Te deu um branco ali, não foi? Não. E por que aconteceu aquilo ali? Nem sei, porque não foi mal. Não foi mal? Nada, ô! Você foi pelo acostamento? Ah, subiu, desceu e pronto. Não subiu, desceu. Mas quase que o carro vira com a gente. É? É! E você ainda fala normal. É! Como é que não pegou muito, não pegou muito. Hã? Estou com medo? Claro que eu fiquei! Ai meu Deus! O rapaz ali do bar viu? A moça está amarela. O que será que aconteceu? Eu não tinha cor viu? É caralho! Não é caralho! É um livramento de Deus! Quase que você capota do outro lado. Quase que você capota do outro lado. Quase que você não livra? Hã? Eu não sei porque que você entrou naquela pista. Então eu vou sair pelo canto. Sai pelo canto, pelo acostamento. Tá bom que eu vou apanhando dirigir. Hã? Eu vou apanhando dirigir. Hã? Eu vou apanhando dirigir. Viu? Não tem nada. É amor. Ia ser um capote. Ia mesmo? Nós ia morrer do outro lado, tá? Hã? Não tinha reparado não. Não tinha reparado não né? Não. Não tinha reparado não? Não, não é parecido. Ai meu Deus. Você tava comigo né? Hã? Ainda bem que você tava comigo né? Ainda bem que eu tava com você. Se morrermos nós dois. Isso. Agarradinho. Vamos pro céu juntos. Estamos passando pelo doutor. Pé do lado. Pé do lado. Pé do lado. Que? Do... Doutor. Mãe velha ali do... Da... Da clínica? É. Onde? Onde o morto? Onde tem o... É aqui ó. Aqui é. O apartamento. É. Do menino aqui. Do Gerson. É sim. Do Gerson. Ai Jesus. Tata. Tainara. Seu pai quase me mata. Do coração agora. Fico falar pra ela que isso é feio. Claro. Se você estivesse junto. Ela ia cagar. Ai misericórdia. É louco. Esse ano tem um segundo. Se eu pegar assim. Hã? Se eu pegar... No jeito de ficar. Eu tô pegando mais já. Já meu amor. Pode que a gente morre ali. Hã? Não sei. É capotando o carro. Cê subiu assim ó. Hã? Tem que... Tem que sair pra... Pegar manha. Ai meu Jesus. Eu tenho que... E eu tenho que... E eu tenho que... Hã? Eu tenho que estar junto. Meu Deus. Mais um livramento. Tem que sair. 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 Meu amor, para esse carro para colocar esse cinto, no amor de Jesus. Olha o posto. Mas você é um motorista tão bom e hoje você cagou. Santo, para! Santo, para, por favor. Eu cago de novo. Você quer me matar do coração, é? Quer as suas gracinhas? Minha mente está boa, estou com um gigante de banho vindo aqui. Hã? O que é que a gente liga? Olha aí, ó. É o sol, está atrapalhando. Nós vamos ter a plataforma de novo, né? Está atrapalhando? É. Até lá para gravar o vídeo, porque acho que você apagou tudo. Não sei não. Hã? Não sei não. Você não apagou o vídeo de manhã, não? Não. Deve ser o negócio do... Do tempo, é tudo bem. Você apagou todos os vídeos, não. Para ter espaço. Tudo que é isso. Ai, meu Deus, que susto. Glória a Deus. Mais um livramento. Nossa, fiquei branco. Branco, branco, branco aqui no tambor do céu. Queijo que sa parte é? O que? Alguém, no ar. O que? A o 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 o? Deus da porra amanhã, eu já estou vendo os oitão né, mas amanhã Você vai lá Espera aí, eu lembro que vai amanhã ficar Por fim você sai sozinho não Não, não quero, eu estou falando no Rodolfo Hã? Eu estou falando no Rodolfo Amanhã não Aqui não dá pra enxergar É a mancha, o vidro não dá pra ver, você vê nada É um perigo sim É um perigo, a gente quase morre agora Quase morre Eu falei assim, mas meu Deus, o acostamento é proibido Passar no acostamento Não é, não é Você falou pra mim Fia, nunca passe pelo acostamento que é proibido Dá multa Você vai e morre e mata a gente É o que ele olhou pra mim Você está com medo, fia? Não, estou não, estou no cu daquilo Está piscando Eu já estou bom Hã? Eu até acho que estou bom Está bom Ficou bom Está bom sim Está melhorando pra cá Está melhorando, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Como é que foi aquele? Aqui não dá pra ver Agora dá Porque o sol já saiu Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra ver 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 O que é isso? Graças a Deus que eu tenho Nós temos um protetor Que é um anjo da guarda Que é forte, viu? E ali era pro carro capotar com nós dois Ó Nós íamos capotar do outro lado Né? Vamos pra casa Vamos Acompanhado com Deus Vamos embora Emoção chega, né? Chega de emoção por hoje 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 Olha como está Olha como está Vai voltar? Vai desistir, né? Vai por onde? Vai por onde? Por aqui E parar de atravessar lá? Agora tem o negócio Vou embora aqui Viu? Caraca Está nem comente aqui Hã? Por aqui, pela embaixada Nós estamos, sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos na embaixada Vamos lá Não vai não, vou passar Vamos lá Vai ter que entrar aqui, ó Aqui acaba Aqui é a saída É Aqui é a saída, sim Aqui já acaba Vamos lá Não vai me inventar ali Pelo acostamento, não, hein? Aí você vai entrar aqui Não dá nem para sair de casa mais, né? Tem temporada que eu não vou dar, não Não dá nem para sair de casa mais 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 Mesmo que a estrada aqui fica com a minha Olha só Mesmo que a estrada aqui fica com a minha Olha só Olha só Entraendo aqui Antes da bola pode correr, não Vai desagar Dá um pôr aí Desculpa, já chegou Isso aí Deixa eu pegar Olha, não pode se fazer Foi fome e ele viu que você Ih Ai, não lembro o que ele chuta dele Não, não lembro O que é isso? Vamos lá para casa, né? Acho que está bonito por aqui Está bonito, né? Quer uma coisa para ver? Quer? Você quer pão? É Valeu, parceiro! Eu acho que foi grande Ele ia capotando no acostamento Olha, está tão batendo Você está soltando Nós queremos morrer Agora eu dou risada Mas na hora Meu coração preso Você nem viu, né? Você nem viu o que você fez Não viu Não viu Deu um branco, meu amor Deu um branco Deu um branco na hora Na hora que deu um branco, né? Pronto E o que foi aquilo ali? Deu um desliz Deu um desliz Deu um desliz Então para mim você teve um branco Deu um branco Deu um apagão Não, não Aí quando você viu que ele foi Aí você saiu Eu não estou preto Eu não estou preto Eu não estou preto Eu não estou preto Seis pãezinhos Seis pãezinhos Guaraná Por favor